Olha, veja bem, para que o programa tenha um grau legal, para que o programa comece acima do arriba, como eu falo, tipo brinco, não é não? O nosso repórter Rogério Souza está aqui nesse cenário lindo do pátio da Camboa, do pátio da Difusora, o pátio mais famoso da Camboa é o pátio da Difusora, não é não? Rogério Souza está com a professora Keyla Silva, que nos trouxe de bandeja, de presente, duas bailarinas para mostrar que a ginástica ritma é sem dúvida nenhuma a festa que cresce no Maranhão. Rogério, você que está aí ao lado da professora, vai falar para nós o que na verdade essa ginástica propicia a todos nós que vemos o rodízio dela, não é não? Aquele rodízio que para algumas pessoas deixa a gente tonto, mas para elas que vão fazer isso aí, vai não deixar muito felizes a todos nós do Maranhão e do Brasil. Fala com ela, bom dia professora, bom dia Rogério, o que ela vem fazer realmente aqui no nosso programa? Fala para a gente aí, vai lá. Isso mesmo Zé, bom dia para você, estamos aqui no pátio da TV Difusora, ao vivo, né? Vale lembrar, estou com a professora Keyla Silva, que é técnica de ginástica rítmica, além de professora do esporte. Ela vai falar para a gente o que representa hoje o esporte aqui no Maranhão, não é isso mesmo Keyla? Isso, muito bem, a ginástica rítmica é uma modalidade que tem crescido bastante no estado do Maranhão e nós também temos alcançado alguns outros municípios, como Bacabeira, Apicunassu, São José de Ribomar e Passo do Lumiar. Nós temos trabalhado com crianças a partir dos 3 anos de idade e hoje temos trabalhado com equipe de alto nível e trouxemos também duas ginásticas da Escola Jesus Menino, que também integra a Seleção Maranhense de Ginástica e vim também representando a Confederação Brasileira de Ginástica, a qual eu sou árbitra nacional. É isso aí Zé, vale lembrar que é um esporte belíssimo aí de movimentos sensacionais. Eu vou pedir aí para o nosso diretor soltar o som, vou pedir para a Graziele e a Marília, que são alunas e fazem parte da Federação da Ginástica Rítmica, se apresentarem. Olha o cenário lindo, olha o cenário lindo da difusora, vai lá, sim, vamos lá. Cadê a canção, cadê a música, vamos lá. Vai começar, atenção, prega atenção. Roda lá. Ó, vai conversando com ela que ela vai explicando, Rogério, manda ela explicando que movimentos são esses. Essa é uma apresentação de coreografia Aparelho Mãos Livres, a qual a ginástica fica sem nenhum aparelho nas mãos e ela tem total liberdade de apresentar força, graça, flexibilidade, agilidade e coordenação motora. Agora esse esporte, ele pode ser praticado a partir de qual idade? O ideal é a ginástica começar aos 5 anos de idade, nós vamos trabalhando aprendizagem motora, coordenação, através de atividades lúdicas, recreativas também. A partir dos 11, 12 anos a gente trabalha com aptidão física e desenvolvendo alguns outros trabalhos de flexibilidade, alongamentos. Vai até que idade? A ginástica rítmica é uma modalidade muito precoce, geralmente as ginásticas param aos 25 anos, no máximo é a idade que elas vão parando de praticar. Vale ressaltar que somente mulheres podem participar, né? Somente mulher, é um esporte estritamente feminino, nós temos a prática masculina, porém a nível de apresentação. Oficialmente eles não competem. Agora fala pra gente que movimentos são esses que as meninas estão desenvolvendo aqui no pátio. Elas estão fazendo uma coreografia com aparelho corda, que é um aparelho de extrema, que exige extrema coordenação motora. E agora elas estão com o aparelho massas, que é 12 bastões, que pesam 150 gramas. E elas precisam trabalhar muito malabares e equilíbrios com esse aparelho. Agora a ginástica rítmica. Tem que, Rogério? Pois é. Professora, quantas alunas vocês têm lá na sua academia? Nós temos 12 atletas na seleção da Escola Jesus Menino e nós temos uma equipe de escolinha também, preparação física e iniciação. Onde é que fica a sua academia? Fica onde? Escola Jesus Menino no Parque Vitória e nós temos também um trabalho no interior do estado, na Prefeitura Municipal de Bacabeira. Agora, enquanto elas se apresentam, eu pergunto, você tem apoio de quem para levar essa sua ginástica rítmica em frente? Quem sabe um dia elas não vão estar nas Olimpíadas desse mundo afora, né não? Qual o apoio? Nós temos o apoio, primeiramente, de Deus e dos pais, estritamente dos pais, para fazer todo esse trabalho e o apoio das escolas, somente. Agora eu estou sabendo que elas vão participar, elas querem ou você está desejando levá-las para Salvador em novembro? Que história é essa? Nós estamos sonhando em, mais uma vez, representar o estado do Maranhão na Copa Internacional em Salvador. E nós estamos contando com o apoio dos governantes, dos nossos empresários, para patrocinar com as passagens para a gente alcançar, mais uma vez, essa glória de participar desse grande campeonato. Sim, mas são só duas passagens, duas, né? Três passagens. Seis? Três. Três passagens? Três. Olha, vocês, Rogério, volta já já, ó, ó. Ó, olha os telefones aí, vamos ler os telefones comigo, vamos lá, 9803-8212, não é isso? 8803-8212. 6212. Ah, é 6212, né? Isso. Aí o outro é... 815-2368. 23 mil, ó, olha, atenção, ó, ela tá pedindo apoio de empresários e do poder público, olha, eu tenho certeza que o poder público sabe, e os nossos amigos empresários sabem que o esporte é que faz com que essa juventude que tá começando a surgir saia do mundo das coisas que eu não quero nem falar, não é não, professor? É verdade, homens e mulheres, então é importante que vocês apoiem, eu quero saber quem vai ser o primeiro empresário ou alguém que vai ligar pra arranjar, se une um, dois, três, cada um dá uma passagem, vamos lá, ó, os telefones pra levar, três passagens, a professora e essas duas mocinhas, para Salvador, pra mostrar o talento que ela tem, não é não, Rogério? Tu não acha que é por aí, Rogério, não é não? É, Zé, vale ressaltar aí que o Maranhão é um estado rico, tem um empresariado muito grande, eu acho que não custa nada um ou dois ou três se unirem em prol dessa causa, eu acho muito importante, não é isso mesmo, Rogério? É, eu acredito que será de grande valia estarmos representando o estado mais uma vez e mostrarmos que através do esporte a criança tem oportunidade de vivenciar muitos momentos divertidos e prazerosos em sua vida. Cadê os bambolês? Eu quero ver o bambolê. Vamos lá com os meninos. Vamos encerrar com o bambolê, o bambolê, vamos lá, o bambolê, o bambolê, o bambolê, o bambolê, o bambolê, o bambolê, o que é o bambolê? Esse é um aparelho da ginástica. Pois é. Você já bambolêou na vida ou não? Já fez? Quando era criança você não fazia isso não assim? Não, Zé, não, não, não. Esse é um esporte feminino, Zé. Olha, os bambolês dessas duas ginásticas rítmicas. Eu vou pedir pra aquele explicar que movimentos são esses, Zé. Que movimentos são esses, Zé? Esse é um aparelho da ginástica rítmica que predomina os saltos, os equilíbrios, as flexibilidades. E as crianças precisam fazer essas trocas a qual elas acabaram de fazer. Movimentos de inversão, manda o arco à frente e ele retorna. Nós chamamos esse aparelho arco e ele mede 80 a 90 centímetros de diâmetro. Ok, professor, muito obrigado pela sua presença. Dê que as meninas aí fazendo. E esse telefone, eu quero saber quem é que vai ligar pra ela. Ou então liga aqui pra difusora. Qual o nosso telefone? É 3214 o quê? 3015? 3015. 3214 3015. Olha, três passagens pra levar essas duas jovens para Salvador. Você vê a dedicação dessa professora. O esporte salva a vida das pessoas nessa juventude, viu? Professora, um grande abraço e que na verdade você consiga os seus intentos, viu? Rogério, muito obrigado aí pela sua participação ao vivo aqui no Zé Silvio na TV. Um grande abraço pra vocês todos, ok? Ok, Zé. Um abraço pra você. Muito obrigada a todos. Contamos com o apoio de todos. Ok, um abraço, querido. Dó.